Vem aí, olha, essa menina aí nasceu com tudo pra ser uma apresentadora. Ela manda lá uns WhatsApp pra mim, eu tô em Londres, agora tô falando aqui com a rainha de Zabete. Ela manda um monte de WhatsApp, estou na Espanha, vou conversar com o touro, como vai? E o touro fala... Ela conversa com todo mundo. Fala pra caramba, Lívia Oliveira! Vamos ligar o rádio. Vai. Ligou, agora eu quero falar. Cada vez que eu venho aqui, essas mulheres estão mais bonitas. E você também, as bailarinas. São muito lindas. Mas é... Linda, linda! Ah, muito obrigada, vocês que são maravilhosas. É, você é linduada! É sim, vovô Raul. Quem é que tá linda aí? São todas lindas, você também é bonito. Eu tudo bem que sou bonito, mas aí não tem linda nenhuma. Tem sim, vovô Raul. Todas são lindas, você é lindo. Vem cá, você tem viajado pra onde? Ah, eu viajei pra Nova York. De que mais? Oi? Ela viaja mesmo. Fala aí, e mandou WhatsApp pra mim. Pra onde mais? Pra onde mais? Eu mando. Eu gosto muito de viajar, assim, em parques aquáticos também. Sim, sim, sim. Porque é muito legal, eu gosto muito de brincar, divertir. Qual é o lugar que você achou mais bonito? Ah, eu gosto de todos. E quando eu vou nesse lugar... Quem é que você entrevistou que você achou mais, assim, sucesso que você foi? Nossa, nunca pensei que ia entrevistar. Ai, todos são maravilhosos, todos são super famosos. Entrevistei várias pessoas. Já entrevistei você, já entrevistei a Mara Maravilha, já entrevistei também o Marcelo Zermano, a Larissa Manoela, o namorado dela, o Leucidade. Olha! E todas essas entrevistas, se você ficar curioso, se inscreva no meu canal, youtube.com.br. Aí você pode ver todos os vídeos. Ai, como ela... Ligou a pilha e já era. Bom, você vem aqui conversar. Eu vim cantar uma música. Ela se chama Fico Assim Sem Você. Eu vim cantar essa música. Eu vim cantar uma música Fico Assim Sem Você Eu adoro essa música Fico Assim Sem Você Fico Assim Sem Você Quem gravou essa música? Eu gravei Você gravou? Eu gravei, da Adriana Calcanhoto E eu gosto muito dessa música Porque normalmente, quando eu tô sozinha Assim, eu fico meio triste, a minha mãe canta essa música pra mim Meu marido, eu adoro É cheia dos truques Mas é verdade Então vamos cantar? Vamos, vamos cantar, tô super animada Maestro Maestro, música Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver Chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Nemer sem chupeta Romeu sem julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Oi, vovô Raul Lívia Oliveira Lívia Oliveira Alegria da família brasileira Muito obrigada, gente Vai sentar lá Tchau, vovô Raul Tchau